Lá vai, lá vai, nem você vive a esperar Quando chega o mês de maio, o povo começa a perguntar Será que este ano não tem algum barco de axixar Mas se recorda na memória, ele sem nome na história Será que este ano não tem algum barco de axixar Mas se recorda na memória, ele sem nome na história Será que este ano não tem algum barco de axixar Lá vai, lá vai, quem você vive a esperar Quando chega o mês de maio, o povo começa a perguntar Será que este ano não tem algum barco de axixar Mas se recorda na memória, ele sem nome na história Por isso não pode voltar Será que este ano não tem algum barco de axixar Será que este ano não tem algum barco de axixar Mas se recorda na memória, ele sem nome na história Por isso não pode voltar Lá vai, lá vai, lá vai, quem você vive a esperar Quando chega o mês de maio, o povo começa a perguntar Será que este ano não tem algum barco de axixar Mas se recorda na memória, ele sem nome na história Por isso não pode voltar Será que este ano não tem algum barco de axixar Mas se recorda na memória, ele sem nome na história Por isso não pode voltar Por isso não pode voltar Por isso não pode voltar E aí